Está no ar mais um Antenados na Geral, sempre glorificando a Deus pelo dia de hoje, que o Deus de toda graça te abençoe muito nesse dia, que esse programa possa fazer muito bem a sua vida. Então você que está em Manaus, em Belém, no Nordeste, no Sul, Sudeste, no Brasil inteiro, que esse programa alcance a sua família, a sua casa, que Deus te abençoe, viu? Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre as notícias que bombaram essa semana. O Antenados está bem atualizado aí com tudo que tem acontecido na mídia e é importante nós cristãos contextualizarmos o tempo que a gente vive, às vezes discernindo. Você sabe que o profeta não apenas profetiza aquilo que vai acontecer no futuro, mas ele também discerne aquilo que está acontecendo no presente. Então, como profetas de Deus, queremos discernir, contextualizar e aplicar, segundo as escrituras, aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia. Muito bem, hoje para participar do Notícias, eu convido ele, que é pastor-presidente da Assembleia de Deus Ministério Cairóis da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Ele é ator, dublador e empresário Marcos Ribeiro. Bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Bom estarmos aqui novamente para debater assuntos tão relevantes e notícias tão importantes, né? Ele também, que é pastor da Igreja Batista do Recreio, no Ministério de Capelania, Joel Brito. Bem-vindo mais uma vez. Prazer em estar aqui. Vamos comentar e opinar a respeito dessas notícias. Ele também, que é pastor e teólogo, Max Cassin. Mais uma vez, está sempre conosco aqui. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Obrigado à produção. Vamos aí para o nosso bate-papo aí. E ele, que é pastor da Igreja Batista Atitude, Zona Sul, Leandro Barros. Bom estar com vocês. Espero poder contribuir com essa temática aí. Vamos lá, então, pastores, para a primeira notícia da semana. O deputado Ezequiel Teixeira, que também é apóstolo do projeto Vida Nova, com sede no Rio de Janeiro, sempre viu seu papel na Câmara dos Deputados como dupla função. Ele usou as redes sociais para analisar a situação do Brasil. Enquanto denúncias de corrupção se multiplicam e até o Exército foi chamado para conter as manifestações, eu tenho certeza que Deus está nos convocando para protagonizar a cura dessa nação, destacou o deputado apóstolo Ezequiel Teixeira. Olha aí, eu achei muito interessante essa declaração dele, porque o sal tem que ser esfregado na carne, né? Acho que a gente, como saiu, eu sei que a gente tem muitas... A gente já teve um debate aqui sobre a política e o pastoreado, mas assim, para para pensar. Alguém de peso, alguém com testemunho cristão, não é levar a religião evangélica, mas o princípio cristão, o evangelho precisa estar no meio dessa galera, do governo. É, e a gente tem a base bíblica para isso. Primeiro-ministro Daniel como primeiro-ministro, José como primeiro-ministro e tal, e comandando. Eu acho que nós precisamos sim de pessoas que tenham caráter, que tenham atitude... Vocação, né? Vocação para estar ali. E se tiver, além disso, em primeiro lugar, né? Claro, é Deus no coração, com princípios bíblicos. E a gente passar isso não é uma religião, porque a gente sempre fala, a religião destrói. Mas são os princípios bíblicos, a governança do princípio bíblico. Eu acho que a nação precisa disso. E o sal está aí para salgar mesmo, né? Eu sempre pensei na minha vida que nós, como cristãos, temos que estar presentes realmente em todas as coisas. Na política, principalmente. Sempre me aliei a movimentos políticos, liderados por evangélicos. Com alguns eu me decepcionei, com outros eu mantenho até hoje uma relação muito boa. Quando a gente vê um contexto como o que o Brasil está vivendo, Pablo, a gente termina pensando e entendendo, queridos, que é voz no deserto. É voz clamando no deserto. Mas que precisa aclamar. Alguém precisa, lá no olho do furacão, chegar e dizer assim, olha, é assim que deve ser, a palavra de Deus diz isso. Falar claramente a respeito disso. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Então, como é que a gente vai fazer com que a nação sirva a Deus? Tem que ter uma voz que clama no deserto. E sem fazer disso, utopia. Porque muitos, às vezes, usam essa expressão, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ou Deus é o Senhor desta nação. Infelizmente, a gente sabe que não é. Eu, às vezes, passo na estrada e vejo aqueles letreiros enormes, né? Dizendo, Deus é o Senhor desta cidade. Perdão, vou passar a palavra. Eu me lembrei de uma coisa aqui tão ruim. A gente participou recentemente de uma carreata na Praia de Copacabana contra a pedofilia, a favor das crianças, contra a pedofilia, contra o abuso infantil. Acreditem os senhores ou não, passando ali, pessoas faziam sinais feios com o dedo para a gente e dizendo assim, olha. E aí eu disse, vocês estão ouvindo qual é a causa aqui? Não é possível que não tenha um cidadão que não seja a favor de uma causa dessa. E as pessoas dizendo não e fazendo sinal feio para a gente a favor da pedofilia. Teve alguém que disse, eu sou a favor da pedofilia. Declarou. Declarou isso. É uma loucura isso. Deus parece estar entregando esse povo aos seus próprios pecados. Até Paulo fala isso em Romanos, não é? A situação está tão complicada que a gente tem que ouvir uma coisa dessa e não é só um absurdo desse. Voltando à questão da política atual. Desumano, né? Desumano. Eu acho que é importante o cristão estar no meio da política, mas ali para mim é um lugar onde ele tem que ser mais crente na vida. Porque ele é exposto a todo tipo de coisa. Meu problema com os políticos cristãos, posso falar? Posso ser sincero? Meu problema com os políticos cristãos é que eles às vezes usam da função deles para benefício de coisas que têm a ver com a igreja. Porque uma coisa é política, outra coisa é politicagem, né? São duas coisas diferentes. Irmão, para mim, se você está lá como político, o seu papel é, antes de tudo, profético. É impossível você estar lá e não ver nada de errado acontecendo. A grande questão é, depois que você viu, você é responsável pelo que você viu. Você está cooperando com o que você viu. Não tem jeito. Para mim, se esses políticos cristãos que estão lá, a partir do momento que eles ouvem alguma coisa de corredor, o que eu faria? Irmão, liga para a Polícia Federal. Pede para investigar. Olha, eu soube que tem um dinheirinho rolando para fulano, para ciclano. Liga, liga. Não, mas eu não quero me meter nisso, não. É antiético. O professor não sabe o que é ética. Não sabe o que é... Ética é deixar o cara fazer o errado, para o pensamento das pessoas. Ética é deixar o cara fazer o errado e eu não me meter nisso. Eu tinha um discípulo que era médico. Aí ele falando assim, não, tem que saber o que é ética na medicina. Eu falei, ética para você, médico, é o outro médico não ir trabalhar e você não denunciar ele, porque ele não foi. É ele fazer uma barbeiragem no meio da cirurgia e você não poder dizer que ele fez a barbeira. Isso é ética onde? Isso é antiético. Não, ética médica não. Ética médica é justamente você. É o segredo médico-paciente. São essas coisas, né? Não, eu falei, irmão, você está me contando uma coisa que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, na política, para mim, o papel principal dos políticos, lá dentro é, eu preciso exercer o meu papel profético. E outra coisa, tem vezes que você precisa, em nome da justiça, da legalidade, às vezes você tem que tomar decisões que não são as melhores, às vezes para a igreja. Sabe? Porque você precisa ser justo. Ético. Ético. Às vezes, moral é uma coisa, ético é outra coisa, né? Às vezes o cara vai ser imoral, mas vai ser ético. Também existe isso, né? Por exemplo, o próprio Deus foi imoral matando um justo na cruz, mas foi ético. Jesus foi para a cruz por ética. Por quê? Porque a morte salvou milhares. Então, às vezes, por exemplo, o caso de Abraão ali, quando diz que Sara não é sua esposa, mas é sua irmã, ele foi imoral, ele mentiu, né? Porque a verdade é moral, a mentira é imoral. Ele mentiu, mas foi ético para preservar a vida. É interessante isso, essa coisa da ética e da moral. Pastor Max? Pablo, eu particularmente, a questão de cristão com política, assim, eu sei que a resposta do Bíblio nós temos, infelizmente, prática nós não temos. Dificilmente se vai ver um político se destacando no meio da política, um político cristão se destacando no meio da política por uma causa nobre. É sempre botando situações, conforme foi falado aqui, às vezes que não tem, lógico, tipo, esses dias eu vi um vereador que botou o dia oficial das mães como o segundo domingo do mês. Mas, cara, afetou em quê? Mudou o quê o mundo? Como é que eu vou colocar isso? Ah, não, porque estão querendo acabar com o higiene... Irmão, vão acabar se eles quiserem acabar, se Deus permitir que acabe. E outra coisa, se acabar, o meu filho, como cristão, vai aprender que existe pai e mãe. E que não existe pai, pai e mãe, mãe. É pai e mãe. A família é constituída por isso. É isso que o povo tem que entender. Porque querem entrar na política, mas não querem dar a cara a tapa. Aí, quando querem entrar na política, é ver, conforme foi falado aqui, fica todo mundo de boca miúda. A igreja, onde ela tem que estar, ela tem que denunciar. E isso, a igreja e o político que se diz ser cristão. E isso em todas as partes. Você lembra que eu havia participado de um debate aqui, ficou todo mundo falando que não, não tem que denunciar. Aí eu falei, tem que denunciar dentro de comunidade. Porque quando é com a filha nossa, a gente quer botar até o bop lá dentro. Mas quando é com a filha dos outros, a gente quer ficar fazendo bico pequeno. Não dá, gente. Agora, a igreja, eu vejo não o político que vai curar o país. É a igreja, quando ela começar a se posicionar como igreja, ela vai começar, sim, a gerar saúde e gerar cura para o país. O problema é que muitos, nós somos muitos, porém não todos, têm essa visão de causa, de denúncia. Tem gente que está em casa, pô, batendo palma, maravilha. Pedofilia, qual o problema? Não é o meu filho, pô, não tem problema nenhum. Aborto, qual o problema? Tipo assim, tem coisas que o povo fica quieto, não denuncia e quer que venha a cura. Eu sempre disse isso, Lava Jato está sendo o instrumento de Deus para acertar a política e a igreja. Porque se a Lava Jato tiver que fazer o que tem que fazer, vai entrar para dentro de igreja e vai acertar gente grande. Vai pegar igreja, judiciário, vai... Vai pegar... Vai pegar igreja. Uma varredura total. Então, já que o crente não fala, já que o crente não denuncia, a igreja não se posiciona, Deus bota até a pera para aclamar. Deus usou Ciro para libertar o seu povo. Por que ele não ia usar Dilma como uma doida, o Temer como um outro louco, e botar alguém agora com um Lava Jato para arrumar tudo? Eu fico pensando, estava vendo essa semana, Marco, uma notícia da Dinamarca, sobre os políticos da Dinamarca, que lá é quase 100% de honestidade. O país anda bem, os políticos são honestos, porque funciona o governo. É porque eu vejo também o Brasil, a gente tem uma ótica até um pouco pessimista, porque tudo que a gente está vendo, não sei se é por causa do caráter, mas o caráter, a cultura, o caráter do nosso Brasil já está de uma forma tão corrompida que a gente, às vezes, não acredita muito na política. Mas eu vi na Dinamarca, mas foi lindo aquela notícia. Depois botou lá no YouTube, passou essa semana na televisão, e eu fiquei vendo que 100% quase, a mulher falou que existe corrupção, mas é muito pequeno, é muito pequeno, tudo funciona, é ético, é moral. E aquilo ali me trouxe até uma esperança, porque você ouve que o tempo todo que a política não tem esperança, mas se a gente, como o Marco falou, se for vocacionado, se o cara for chamado para aquilo, porque não pode fazer o que o Leandro falou, às vezes o cara vai para se beneficiar, às vezes a pessoa entra na política por politicagem, não por vocação. Então, o que o apóstolo Ezequiel Teixeira falou é importante para a gente ser protagonista dessa história, ser o agente dessa história, ser um instrumento de Deus para essa história, mas sem se corromper. É o grande desafio nosso como ser humano. Eu usei a expressão voz do que clama no deserto, porque o pronunciamento dele, e aí eu só estou argumentando, por favor, entendam, qual é a repercussão disso? Talvez fique no nosso âmbito evangélico. Eu leio jornal diariamente, eu não vi essa declaração, entendeu? Se muitas vozes começarem a aclamar, eu acho, eu tenho invertido a pergunta, às vezes a gente fala assim, o que você tem feito para trazer as pessoas até Jesus? A gente fala isso, o que você tem feito para trazer as pessoas até a igreja? Ou até Jesus, até a igreja? Eu tenho invertido essa pergunta, dizendo, o que você tem feito para afastar Jesus, as pessoas de Jesus? O que você tem feito para afastar as pessoas da igreja? Porque o nosso testemunho vai afastar as pessoas. Elas vão dizer, eu não quero ser crente como esse cara, ser crente para ser isso aí, então, o que a gente tem feito para afastar as pessoas de Jesus? Então, caminha para essa questão da política. Não é uma questão da gente poder ser o político dentro do... Não, é a questão do caráter da pessoa e depois do caráter cristão que está nela. E como cristão na política, acho que a gente tem que dar voz aos que não têm voz. Porque, às vezes, a gente está aqui, a gente tem nossos pensamentos, nossa ética, nossa moral, só que não temos o poder de dizer publicamente, com autoridade, o que a gente gostaria. Então, um cristão que pensa como a gente pensa, que quer o melhor para o Brasil, o melhor do mundo, vai dar voz aos que não têm voz. Eu preciso para um break. Quer falar? Não, estou no próximo bloco. Pronto, próximo bloco. Você que está aí gostando, assistindo o Antenados na Geral Notícias, não perca. Tem mais três blocos pela frente, não saiba aí. Antenados volta já, já. Antenados na Geral Notícias, está de volta aqui para o segundo bloco, falando sobre as notícias que bombaram essa semana. Sempre agradecendo muito a Deus pela sua audiência, pela sua presença. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti, que te dê a paz nesse dia abençoado. Receba aí o consolo do Espírito Santo, a bênção do Senhor sobre a sua vida, a sabedoria para viver, para lidar com os problemas, para lidar com as tentações, para lidar com as provações. O Deus de toda graça está sobre a sua vida. Creia. Muito bem, pastores. Vamos lá para mais uma notícia. Lembrando que você que está nos assistindo pode participar, viu? O telefone passa debaixo da sua tela, do seu telefone. Você pode salvar o número do seu iPhone, IOS. IOS? IOS. IOS. IOS é outra história. É outra história. Deus nos livre. Muito bem. Você pode também salvar no teu Android, né? E aí você pode mandar para a gente aqui uma mensagem de texto. Pode mandar também um sugerir temas, abordagens, para que a gente possa debater aqui no dia de hoje. Lembrando que no YouTube temos um canal. Muito importante a sua participação. Todos os programas nós colocamos lá. Nas redes sociais estamos aí invadindo o Brasil e o mundo. Indo por todo mundo pregando o Evangelho. Através das redes sociais também. Deus usa, né? As redes sociais para isso. O grupo terrorista do Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado em Manchester. Manchester. No Reino Unido. que vitimou crianças e jovens em um show da cantora Ariana Grande. Morreram pelo menos 22 pessoas, além de dezenas que ficaram feridos. A vítima mais nova tinha apenas 8 anos de idade. Em uma espécie de nota oficial divulgada pela internet, os jihadistas afirmam que o atentado foi obra de um soldado do califado. Na guerra contra os cruzados, temos usado para se referir ao cristão europeu. Olha aí, não para. Parece que a perseguição à igreja é uma situação que vai vir, vai ficar até a volta de Cristo aí, né? É, nós temos agora... Será que vai existir um tempo de tranquilidade? Olha, se a gente for para a Bíblia, a coisa só vai piorar. E agora mesmo os cristãos cóptas, né? Estão sendo assassinados, a perseguição vai se intensificar. Agora é uma loucura quando a gente imagina crianças, e a gente vê isso nas imagens, crianças de 5 anos treinando já com armas nas mãos, e a gente vê agora esse atentado cometido por um adolescente, por um jovem, né? Então, cada vez mais, hoje em dia se revista carrinho até de bebê, para ver se tem bomba, alguma coisa assim. Antigamente eram só homens, aí depois mulheres, agora já começam com... Eram jovens, agora já crianças sendo usadas para esse tipo de atentado. E, infelizmente, a Bíblia nos diz que isso vai piorar. A gente tem que estar firmado na rocha mesmo. O Pablo me chama a atenção nessa notícia, a expressão cruzados. Parece que nós estamos voltando à Idade Média, e eles agora estão dando troco. É um negócio que cada vez preocupa mais, e nós temos visto esses atentados todos. Será que é uma vingança do passado? Em nome de um radicalismo, claro, né? Mas também pode passar pela cabeça das pessoas isso. E há um componente nesse quadro, que é a chegada de muita gente daquela região para a Europa. Você vê hoje estatísticas falando que a Alemanha está tomada, a Inglaterra também. Muita gente do grupo. Não são todos jihadistas, mas infiltrados entre eles, vem estes também. E aí acontecem os atentados, como nós estamos lamentando esse aí. A própria cantora, ela deu a declaração depois que ela está arrasada. Ela não concorreu para isso. Ela foi lá apresentar o show dela, e alguém resolveu jogar uma bomba. Mas ela está lamentando, e está doente por causa dessa situação, principalmente pela morte de tantas pessoas. Eu acho que a grande questão aí também tem a ver com semeadura também, né? porque eles estão chamando os cristãos do lado de cá de cruzados porque eles foram dizimados pelos cruzados em algum momento na história. Perfeito. Irmão, é aquela história. Foi para lá, volta para cá. É importante, de repente, alguém que está chegando agora, o que é as cruzadas? Vale a pena a gente até destacar um pouquinho sobre esse evento aí, que Deus, a gente às vezes, Deus não tem nada a ver com essa história. Assim como a Inquisição também, que a gente pensa, eu não creio no Deus da Inquisição. Que Deus é esse? Deus das cruzadas. Como é que a gente... Vamos explicar? Só um resumozinho. Vamos por partes. Ali na região do Oriente Médio, é a região onde tinha lá os judeus, tinha os árabes, e tinha parte de cristãos lá, porque é o berço do cristianismo. O cristianismo andou para a Europa. E o número que mais cresceu de pessoas que já se tornou um exército, foi o exército islâmico, foram os árabes. E eles, na sua força, ganharam territórios, faz parte da guerra deles. Só que eles tinham religião e também exército. O que aconteceu foi uma contrapartida europeia, que tem a ver também com a igreja católica, e eles montaram um movimento, que esse movimento era, ao mesmo tempo, político e religioso. Mesma coisa, o que veio de um lado voltou do outro. E aí o movimento das cruzadas. As cruzadas, elas saíram tomando a Europa de volta, acabaram mexendo no norte da África, e foram até Jerusalém, que foi o lugar da maior guerra, maior dificuldade para ser tomada de volta. E até hoje existe essa luta. A terra é de quem? É nossa? É deles? Só que tem um montão de coisas que ninguém nunca sabe, né? O que corre debaixo do pano? O que alguém fez de maldade? O que um exército fez que não devia? Todas essas coisas vão gerando ódio de um lado e do outro. Então, esse movimento aí do EL são os piores de hoje, que decidiram ser ultra-radicais, e que eles lutam, na verdade, por uma coisa que eles não vão conquistar. Porque o máximo que eles estão fazendo são marcar a história com terrorismo. Eles não estão ganhando terra nenhuma, nem estão querendo terra nenhuma. Eles querem dizer que eles estão ali. Isso também é um pretexto para a pessoa dar vazão à maldade do coração, né? É isso aí. Porque o homem sempre procura um pretexto para poder colocar em prática aquilo que está dentro do coração dela. Ah, são os cruzados. Aí começa a botar culpa do passado. Mas, na verdade, é que o problema do homem é o pecado ainda, né? Não é a história. A história tem muitas coisas que aconteceram que são muito negativas. Que, claro, pode gerar revolta. Assim como hoje em dia, você vai evangelizar. Tem muitas pessoas que é contra a igreja. Por quê? A igreja não é má. A igreja é boa. A gente prega o bem, prega o amor, prega o perdão. Mas por causa de alguns radicais, legalistas, fanáticos, que fizeram com que a igreja tivesse uma caricatura, uma estética que não é a caricatura real revelada pelas Escrituras do Novo Testamento. Então, às vezes, a gente acaba sofrendo por mau testemunho do passado. Mas, na verdade, o problema mesmo é o pecado do homem, a maldade do coração do homem, que somente a graça e o amor de Deus pode aplacar, né? Ressair essa maldade, não é, Max? E a ausência da igreja também, né? A negligência dela. A negligência da igreja. Porque, por exemplo, já está programado, já que dentro de 10 anos, toda a Europa será muçulmana. Já está programado, contado. Se a igreja, não tomar a atitude de ser igreja, não enviar missionários. As pessoas pensam que cada lugar tem a sua dificuldade. Só que as pessoas pensam só em locais de extrema miséria. Tem que enviar missionários para lá. Também. Mas a Europa também está precisando de muitos missionários. Tem um amigo que está pastoreando lá e está sofrendo. Tem muitos pastores que estão voltando. Tem muitos pastores... Londres. Está com uma carência tremenda. Sim. Eu estive lá em dezembro agora. Eu vi agora pessoas clamando para ter igreja em um bairro porque ela tem que andar quase 100 quilômetros para ir em uma igreja séria. A igreja está pastoreando em uma igreja há 5 anos com 60 membros. Em Paris. Em centro de Paris. E assim, para 60 membros tem bastante gente lá. Tem bastante gente. Porque eu fui em cidades, pelo menos em Portugal, onde estão com 6 membros. Há 20 quilômetros de Fátima. Então, quer dizer, a Europa está precisando muito. O problema é que as pessoas pensam que a Europa é o melhor lugar do mundo. Financeiramente falando, é mais espiritualmente, dependendo do local que você vá, você sente até um peso de um clima espiritual. Tem opressão. Muito difícil a opressão. Eu andei no metrô da França, lá em Paris. As pessoas entraram para dentro do trem. Quem estava comigo falou assim, rapaz, que pessoal feio, né? Eu falei, não, não é feio não, cara. Eu falei, isso é o pecado. Eles estão deformados. Porque com as melhores maquiagens do mundo, com os melhores perfumes do mundo, a pessoa conseguir ser feia, eu falei, não é ser feio. Eu falei, é o pecado. E o clima era muito pesado. O clima era muito pesado. Na Inglaterra eu fui num lugar que, pô, um dos lugares mais lindos do mundo que eu vi, Canal da Mancha, conhecido como os Sete Picos. Que lugar lindo. Eu olhei uma cruz quando eu perguntei por que é da cruz. Aí vieram falar com mim, não, aqui é o lugar de maior índice de suicídio do mundo. Um lugar lindo que o pessoal vai lá para cometer o suicídio. Quer dizer, e isso, a igreja vai recuando, o muçulmano não evangeliza, ele mata e tem filho. É assim que eles vão crescendo. E vão botando a cultura do medo. Na Alemanha, tem locais lá que você não consegue mais entrar porque é dos muçulmanos. E tem pessoas fazendo propaganda, tipo mulheres alemãs, na televisão, fazendo propaganda usando burka e querendo convencer as alemãs a usar burka e dizendo, olha que coisa linda, viu? Não é tão ruim assim usar uma burka. Por quê? Porque se for contra, vai ter problema. se um muçulmano agride a esposa com um tapa no rosto no meio de uma rua, diante de um policial de qualquer outro país, ninguém faz nada. Porque se fizer, o cara já começa a gritar falando que está sendo perseguido porque é muçulmano. E assim, eles estão conquistando. E a igreja? Está só recuando. A igreja está preocupada. Deixa para lá. Deixa para lá. Deixa para lá. É complicado, é complicado. E a gente sente essa... Foi um missionário falar, não sei se foi da Suécia ou Dinamarca, que você fala assim, poxa, são países, né? Com dinheiro e tal. Igrejas daqui mandando ofertas para lá porque não tem membro a igreja para poder sustentar a igreja. Países ricos. E realmente, a Europa, que foi o berço ali, a Alemanha, que foi o berço enviando missionários para o mundo todo, hoje é super carente por causa deste recuo da igreja e talvez porque nós estejamos preocupados com outras coisas não tão relevantes. Perfeito. Nós estamos preocupados com coisas que não são relevantes. Quando nós... Eu acho, meus irmãos, e aqui sinceramente, que nós, como um todo, nós precisamos voltar para a Bíblia. A gente foi muito longe e buscando muitas coisas e aquela... Pode parecer jargão isso, mas é voltar à simplicidade de Atos dos Apóstolos quando a palavra era pregada e as pessoas iam se convertendo e Deus ia acrescentando àqueles que iam sendo salvos a cada dia porque contavam com a simpatia de todos. A igreja contava com a simpatia de todos. E aí, qual seria, Pastor Max, assim, além da igreja orar, o que ela deve fazer? O que a igreja hoje deve fazer para tentar mudar essa história aí do mundo? Além de orar? Ser relevante. Relevante porque os caras já estão chegando aqui e se a igreja não começasse a se posicionar aqui, eles vão invadir aqui, vão tomar aqui também e a igreja voltar a ser uma igreja missionária. Enviar, preparar, capacitar. Puxando o link do bloco passado, a Lava Jato hoje está aqui como instrumento de Deus justamente para despertar a igreja para a igreja voltar a ser a igreja que era. Anos 80, a gente não tinha dinheiro. A inflação era descontrolada, o país no meio da turbulência, mas era um país celeiro de missionário que mais enviava missionário no mundo inteiro. Anos 90, quando foi a coisa melhorando para a gente financeiramente, ao invés da gente continuar investindo na obra missionária, a gente começou a querer ficar. Mas hoje enviam e deixam lá, às vezes. Tem missionário que não tem dinheiro para voltar para o seu país porque a igreja enviou e abandonou. Perfeito, errada. Ele não tem nem dinheiro de passagem. Erroneamente. Erroneamente por quê? Porque começa a se preocupar com coisas aqui deixando vida lá. Então, quer dizer, uma responsabilidade. a igreja tem que assumir a sua responsabilidade. Quando Jesus falou que nós somos luz e somos sal, ele diz, vós sois. Não é que será, não. Nós somos. Nós temos que exercer. Porque senão, Pablo, a função da igreja está sendo inútil na terra. É o que Jesus Cristo disse. Olha, se você não salgar, se você não for sal, se não salga, para que serve? É inútil. Infelizmente, tem igrejas que estão sendo inúteis. Inúteis na obra. Isso aí é que me deixa indignado porque porque está tudo cheio de gente. Mas relevância, zero. E aí, Mujuel? É um aspecto diferente do que eles estão falando aí. Focamos, parece, os dois irmãos, muito na igreja, o papel da igreja. E eu acho que precisa ser por aí. Sim. Apesar de que eu não vejo uma atuação a ponto de, me entendam, modificar esse status quo de um momento para outro. Mas há um outro aspecto e é o político. Você deve ter visto, vocês devem ter visto uma fotografia na semana passada das mulheres cujos maridos participaram da reunião do G7. E lá estava um homem entre as mulheres dizendo que ele é casado com o primeiro-ministro da Islândia, me parece. O poder político vai assumindo essas coisas também. Não é só na Islândia, não. Há outro país, me parece, em Luxemburgo, com a mesma situação. Aqui no Brasil, em São Paulo, São José do Rio Preto, se não me engano, há também o prefeito que casou com um homem. E as coisas vão se impondo, na verdade. O que a gente pode fazer exatamente contra isso? Mas foi o povo que elegeu, não foi? O prefeito, por exemplo, lá da cidade de São Paulo. E quem é a maioria? Pois é. Onde a igreja fica nesse contexto político também de dificuldades. Eu concordo com vocês, precisa ter uma atuação profícua, realmente, mas até onde isso pode acontecer em função de um contexto político que se tem? Muito bem. Esse bloco foi para a conta, vou precisar para um break. Um rápido, vai de novo, o Leandro já pegou o microfone para falar, eu cortei ele de novo. Rapaz, você vai ter que ter misericórdia de mim, mas no próximo bloco você começa falando, viu? Não sai daí, Antenados, volta já, já. Antenados está de volta aqui para o terceiro bloco falando sobre as notícias que bombaram essa semana. Lembrando que você pode participar conosco anotando o nosso telefone, enviando temas, sugestões, sugerindo. Eu quero sempre agradecer e oro pela sua vida. Sempre quando eu vim para cá, eu oro para que Deus te abençoe todos os dias. Te agradecer que esse programa faça bem a você. Muito bem, vamos para mais uma notícia da semana. Vamos lá. Negando as 95 teses que deu origem à Reforma Protestante e, posteriormente, à Igreja Luterana, católicos e luteranos celebram, juntos, os 500 anos do movimento que mudou a história mundial em 1517. O pastor gaúcho Cláudio Kupka, membro da Comissão Conjunta Luterana do Jubileu dos 500 anos da Reforma no Brasil, avaliou como está a situação da Igreja. Segundo ele, os neopentecostais rompem com os tantos conteúdos básicos da teologia cristã que, a rigor, não podemos considerá-los uma teologia cristã. Se Lutero viesse hoje, ele provavelmente criticaria os pentecostais e neopentecostais por estarem vendendo salvação. Olha aí, Leandro! Você joga em cima de mim. É gracioso. É gracioso, Leandro. Meu Deus do céu. E você chegou agora porque eu estou, nos dois últimos blocos, eu cortei o Leandro na hora de falar. Agora está gracioso primeiro. É minha chance. É minha chance. Obrigado. É logo mais fácil. Deixa eu falar algumas coisas sobre essa situação. Primeira coisa, nós temos que entender que o Lutero, ele não teve nunca o objetivo de sair da Igreja Católica. É por isso que o nome se chama Reforma e não Revolução. Reforma é quando você quer dar um jeito no puxadinho. Entendeu? Reforma é quando você quer mudar o banheiro. Quer, vamos limpar o banheiro, vamos fazer uma reforma aqui. Então, a Igreja Luterana e Lutero, eu posso estar enganado, qualquer pastor luterano pode me ligar, mas, o que eu entendo é que Lutero decidiu botar as 95 teses com o objetivo de que o Papa recebesse aquelas informações, modificasse o conceito da Igreja e caminhasse para a Igreja Reformada. Então, o objetivo sempre foi restaurar a aliança entre a Igreja Reformada com a Igreja Católica. E isso já foi abordado em diversas reuniões. Eles tiveram encontros sobre isso. as Igrejas Reformadas tiveram alguns encontros com a Igreja Católica. E eles celebraram juntos esses 500 anos, que foi positivo para a Igreja Cristã. Nós somos quem somos hoje por causa do Lutero. E foi positivo para a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica se reformou mesmo não querendo. A Igreja Católica teve que sair do culto em latim, da missa em latim para uma missa na língua local. Teve que ter a sua própria versão das escrituras nas línguas locais. Então foi um crescimento para todo mundo. Quanto à outra parte, quando o pastor aí cita Lutero contra os pentecostais e neopentecostais. Eu sei que tem bobagem de tudo quanto é lado. Tem coisas erradas na Igreja Católica, tem coisas erradas nas igrejas tradicionais, tem coisas erradas nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Mas colocar todo mundo no bolo para mim é um erro. Porque tem igrejas sérias também em todos esses lugares. Eu conheço pessoas que são católicas mas que elas têm uma fé genuína. E eu faço várias perguntas até para saber porque continua na Igreja Católica já que não lida com a Igreja Católica como a Igreja Católica lida com si mesma. Então, dentro de todas essas igrejas tem pessoas sérias. Quando você pega o bolo e diz que todo mundo está errado você comete uma injustiça nesse momento. Muito bem. Agora, o que significa pentecostal e neopentecostal? Porque na etimologia da palavra ela tem um significado mas hoje parece que o termo pentecostal virou cultura. Já não tem um significado real do termo pentecostal. O que significa pentecostal, pentecostalismo nos dias de hoje e neopentecostal? Pablo, pentecostal, na verdade é pentecostal, detropentecostal e neopentecostal. Pentecostal é justamente um movimento que veio da rua Azusa e que chega até aqui ao Brasil com Daniel Berg e Gunnar Ving. Isso se assemelha ao que aconteceu no pentecostal. É uma... A crer nos dons, as características, busca do Espírito Santo, crer nos dons. E a evidência do batismo Espírito Santo é o falar em línguas. E aí depois vem o détero-pentecostal, outro movimento aqui do Brasil que chamamos das três ondas. Que aí entra outras igrejas como Davi Miranda, que já vem tudo já saindo da Assembleia de Deus e já criando outras denominações. E depois vem os neopentecostais. Os neopentecostais são justamente da influência norte-americana que chega aqui com a Igreja Nova Vida e é daqui que eles começam a se multiplicarem. Só que aí começam a pegar ramos que, assim, realmente, até no concílio que teve em 2010 da Igreja Presbiteriana, ela mesmo declarou que algumas igrejas neopentecostais não são consideradas como igrejas evangélicas, que se saírem de lá e forem para uma Igreja Presbiteriana eles terão que repassar de novo por um ensinamento bíblico para ser batizado novamente. Então, tudo aquilo que extrapola muito a questão doutrinária é realmente aí entra naquilo que o pastor Leandro disse. Tem a Igreja Pentecostal que, infelizmente, saiu muito disso. Neopentecostal, então, que é a grande parte porque se dá muito na teologia da prosperidade. E é por isso que se pega-se muito a neopentecostal e joga-se nesse pacote justamente por causa dessa linha que é muito forte. Até uma vez eu ouvi o bispo Hermes aqui comentando, falando sobre a questão do neopentecostalismo quando chega aqui é para combater justamente o comunismo para tentar afirmar o capitalismo. Então, quer dizer, porque que dá-se a ênfase aos bens materiais. Então, quer dizer, desvirtua muito do evangelho. O evangelho é você dar e o outro você está pedindo para ter. O resumo de tudo isso eu acho que é aquilo que a gente vem falando. Embora possa parecer uma visão romântica, é voltar à Bíblia. Porque muitas vezes o nosso povo, e aqui não vai nenhuma crítica direta, a gente, o ser humano, a gente quer as coisas prontas, a gente volta naquela questão do hedonismo, é o prazer. Você imagina, o culto na igreja, o culto é para quem? Eu vou ao culto. O culto é para Deus. Mas eu quero ouvir a melhor palavra, eu quero ouvir o melhor louvor, eu quero sentar no melhor lugar, eu quero ter o meu ar-condicionado, é tudo para mim, para mim, para mim, não. O culto é para Deus. Até os louvores hoje em dia, as mensagens são mais para o homem. Tem que falar comigo, senão não interessa. Então, o que está nos faltando às vezes, eu acho que sermos mais bereanos, os crentes, os cristãos que examinavam na palavra, porque essa questão dos neopentecostais, se você for na palavra, muitas não se sustentam em um versículo da Bíblia, não tem como, você vai para a palavra e isso cai por terra imediatamente, e está faltando isso, examinar as escrituras, conhecer as escrituras, e não se deixar ser enganado, porque as pessoas querem tudo mastigadinho e se deixam enganar. Essa é a questão. Mas é a busca do prazer mesmo, você dá para ele uma informação e se você fizer isso, você ganha isso. Ele não está pensando em Deus, não quer conexão nenhuma com Deus, ele quer o prazer. Eu tive uma situação esses dias que eu achei que nunca ia ter. Um casal que veio para a minha igreja, vieram batizados, vieram de uma outra igreja, e aí eu aceitei eles como membros porque eles eram batizados e tal, só que depois de um tempo, quatro meses lá na igreja, eu vi eles fazendo uns comentários com falta de conhecimento da Bíblia e eu perguntei para eles, olha só, como é que aconteceu para vocês se batizarem? Aí eles contaram para mim o seguinte, bom, nós fomos num culto, gostamos demais do culto e no final do culto o pastor perguntou, quem quer se batizar? ia lá, saímos do culto e fomos batizados. Eu falei, meu Deus do céu, vocês entendem sobre, tem consciência sobre quem é Jesus, quem é Deus, Pai, Deus, Filho, Deus, não, tem consciência, irmãos, eles não entendiam nada do Evangelho. de piscina. Tem esses que já são, saem dali, saem do tanque batismal, como você disse, vem para cá, batiza, e dali já saem líderes. Isso aí. É isso aí. Já saem líderes para liderar outras pessoas. Eu conheço casos assim muito de perto, que a pessoa precisava de uma libertação espiritual, a pessoa precisava de ser discipulada e já era líder de outras pessoas. É assim, é difícil a gente colocar critério para o batismo, mas tem que ter o mínimo de critério, né? Porque, por exemplo, Felipe ali, que foi batizado em ratos, mas a gente precisa, a igreja precisa colocar critério, frutos. Culturalmente são os diferentes, Oriente e Ocidente são duas coisas totalmente diferentes que aqui tem que ter discipulado. Lá não precisa não, aqui tem que ter. Tem que ter consciência do que é o batismo, interpretação correta da Bíblia, senão... Não, a gente usa, a gente cita esse eunuco, mas você tem que entender que anualmente ele saía de lá de onde ele morava para ir em Jerusalém. Ou seja, ele tinha um grande conhecimento do judaísmo. Ele não era um Zé Ninguém que não sabia nada. Ele estava lendo o Isaías. Meu irmão, ele estava lendo o Isaías. Ele só estava com dúvida. Então, o cara era um leitor. Para você ter uma ideia, ele tinha o que ninguém tinha. Ele tinha um rolo das escrituras. Um cara altamente estudioso. E aí, ah, não, ele só se converteu e já se batizou. Meu irmão, não usa isso como base, não, não pode. Olha o contexto, olha o contexto. Ontem aconteceram batismos lá na igreja, graças a Deus, e um dos que foram batizados, foi batizado, ele... Inclusive, uma que foi batizada é a minha vizinha. Ah, é? Me chamou para lá na tua igreja, para ela, domingo de manhã, né? Foi, amanhã, tarde e noite. Agora nós estamos dividindo pelos três cultos. Mas, um dos irmãos me procurou há uns dias atrás dizendo, olha, eu fui batizado assim, uma situação semelhante à que vocês citaram. E ele disse assim, e eu quero batizar de novo. Aí a dúvida ficou instalada na cabeça de quem estava atendendo. Eu falei, não, batiza. Batiza. Por que ele vai negar o batismo? Porque ele reconhece que aquilo foi o... Isso aí. É uma emoção. Uma emoção. Ali no tanque. Tomou um banho. É. Ele disse, inclusive, que saiu do batismo e foi beber lá no bar da esquina. Mas agora não, agora ele teve uma experiência com Cristo. O velho homem não tinha ficado afogado. E ele precisava participar de um momento que fosse muito significativo para ele. Estava lá com a família dele. Quem o batizou foi a esposa dele. É um negócio... Outra história, né? Muito bem. Esse bloco, mais uma vez, foi para a conta. Tem mais um bloco aí que vão finalizar. Eu preciso da sua participação. Não sai daí, Antenados. Volta já, já. Estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Antenados na Geral. Vamos falar aqui sobre mais uma notícia finalizar com chave de ouro. O Ministério Cristã Answers em Gênesis abriu recentemente seu parque temático chamando Encontro com a Arca. nos Estados Unidos e agora anunciaram que dentro de dez anos terão no parque uma réplica perfeita de uma aldeia israelense da época de Jesus e uma torre de Babel. Além de uma atração que replicará as dez pragas do Egito descritas em Êxodo conforme o Aig. Tudo que há no parque foi projetado para atrair crentes e não-crentes. Como você alcança o público em geral de uma maneira mais fácil? Ponderá ele em uma entrevista. Ponderá ele em uma entrevista. Porque não podemos usar os mesmos tipos de atrações que as pessoas pagam para ver nos parques da Disney ou da Universal Studio. Olha aí, Marco, você que é ator, dublador. Você é do ramo. Você que é do ramo. Isso é fantástico. Como você explica uma coisa dessa? Olha só, esse parque é interessante. Eu até iria para ver a Arca, eu até iria para ver a Aldeia, mas assim como na Universal ou nos outros parques, eu não vou no brinquedo do Harry Potter. Isso não me interessa. Então eu não vou na Torre de Babel, vou ver assim de longe. Quer dizer, uma coisa meio... A Arca é interessante, uma réplica da Arca de Noé. Poxa, que legal. Uma aldeia, como é que eram os costumes. Agora, replicar as pragas, como é que vai matar os? Como é que vai matar o primogênito? Vai morrer um ator por dia lá. Então é interessante. Por outro lado, eu penso também o seguinte, a gente não pode subestimar o poder do espírito. Deus pode falar através, ele usa uma jumenta para falar, ele pode falar através. Ele pode trazer a memória a uma ignorância humana de querer ter a Torre de Babel, por exemplo. Eu não iria, não subiria lá, não. O caminho é esse, né? O caminho é esse. O caminho é esse. É mais uma atração comercial. Está dito ali que é para crentes e não crentes, quer dizer, ele já está com o público-alvo, que é extenso. Em relação a conhecer uma aldeia israelense, eu prefiro ir a Israel como já fiz para conhecer lá como eles funcionam, como é que é o kibbutz. Talvez seja um pouco mais caro. Sim, mas acho que é muito melhor. Muito melhor. Olha, quanto à questão da criatividade, eu não tenho crise. Assim, você pode ser criativo o que você quiser. Na igreja eu falo, olha, você quer ganhar pessoas para Jesus, você pode ter a ideia que quiser. Eu falo, inclusive, tem uma ideia muito boa que ninguém colocou em prática. Dou até a ideia para vocês. Você tem um parapente com o nome da igreja e fazer voo duplo de graça. Entendeu? Aí, enquanto você está voando, você aperta o cinto e pergunta, você quer aceitar Jesus agora? É criativa, uma ideia criativa. Radical. 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 Mas, se você usa isso para alcançar pessoas, eu estou contigo. Você pode ter qualquer ideia. Da mais louca que você tiver, eu estou contigo. Mas, eu acho que o objetivo é outro aqui. Então, faz uma torre de Babel e do lado, bota o significado. Porque, a pessoa entender ali... Enquanto sobe, vai falando sobre o pecado humano, sobre as decisões do homem que levaram ele à destruição, por que o homem acaba se perdendo. Tem uma coisa muito boa na torre de Babel. Eu gosto do texto da torre de Babel que fala que a unidade dos homens tinha força. Isso me mexe comigo. Deus fala assim, não, eu tenho que misturar os povos porque a unidade dos homens é muito forte. Meu Deus, isso é muito forte para mim. Isso é uma benção para mim. Essa unidade, ela era para o mal ou para o bem? No caso, era para o mal. Mas, a unidade, a gente pode pegar essas informações ruins e torná-las boas. A gente pega um povo e torna uma maldição imensa. Isso aí. Exatamente. Pastor Max, eu fico só meio preocupado quando vejo essas coisas. Por exemplo, teve uma novela um tempo atrás aí que falava sobre os 10 mandamentos. É. O pessoal achou que aquilo ali era a Bíblia. Assim como o filme de Noé. É isso. É esse que é o meu medo. As pessoas verem isso e saem dali como se aquilo fosse a verdade. Então, tipo, eles vão entrar lá na Arca de Noé. Pô, legal. Vão ver alguma coisa dentro da Arca de Noé que podem sair de lá falando, não, mas tinha lá naquela Arca que falava que era a réplica original. Tem coisa. A minha preocupação é só essa. Quando as pessoas veem isso e fazem disso as verdades absolutas, esquecendo da Bíblia Sagrada. É a mesma coisa quando alguém às vezes surge falando que Jesus tinha namorado que era Maria Magdalena. Por quê? Porque assistiu num filme. Então, quer dizer, o meu medo é só esse. Agora, como é fonte lucro só para entretenimento mesmo, não é? Com função de evangelismo. Tranquilo, é com ele mesmo. Vocês acham que Deus... Vai quem quer, né? Vocês acham que Deus pode usar o símbolo, as simbologias para poder... Pode ser um instrumento para poder fazer o aprendizado? A Bíblia é cheia de simbologia, né? A Bíblia é repleta disso. O Apocalipse, do Gênesis ao Apocalipse é repleto de simbologia. Deus pode usar, sim. Eu penso que pode usar. Agora, realmente, quando o irmão fala dessa questão das pessoas, aí a gente volta àquilo sem ser redundante, mas sendo... É voltar à Bíblia, porque quando se bota... E aí eu vou dar um spoiler aqui rápido. Quando se bota Transformers no Noé... Porque botaram os Transformers no Noé, quer dizer... O cara poderia ter feito um filmaço, arrebentar com aquilo, mas o cara entrou numa de que... E botar Transformers no Noé. Aí eu saí, eu quase saí do cinema no meio da sessão, porque eu falei, está brincando, né? A gente pode usar estratégias, mas também não pode extrapolar, né? Tem que ser... Porque a gente está vivendo no mundo, por exemplo, a Europa, a gente falou aqui num outro bloco, pós-cristã. Alguns dizem que os Estados Unidos também estão caminhando para esse... Também é esse caminho, né? De ser pós-cristão. E o Brasil está começando também. Então, eu vejo um olhar muito pessimista em relação ao cristianismo mundial. Não sei, alguns dizem que... Afirma também a palavra de Deus, fala da apostasia, fala que o final dos tempos seria mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser como o Abraão ali, crer contra esperança. Mas fala de um grande avivamento também. É, também fala de avivamento, de um retorno... Eu posso juntar os dois blocos? Eu queria juntar os dois blocos da seguinte maneira. Agora, rapidinho, o símbolo, então, a gente pode utilizar como um benefício, até visual, para trazer à memória as coisas da Bíblia Sagrada. Gente, meu problema com a Europa é o seguinte. Eles tinham um evangelho de séculos passados e eles decidiram permanecer no estilo de igreja de séculos passados e quer alcançar os jovens. Como? Ah, a igreja só tem velho. Toda igreja que você vai na Europa só tem os velhos. É isso mesmo. Por quê? Porque eles decidiram manter completamente o padrão de séculos passados. as mesmas músicas que Lutero cantava, as pessoas querem cantar as mesmas músicas. O mesmo estilo de pregação, o mesmo estilo de apresentação, o mesmo estilo de culto. Você já mudou, a cultura mudou. A cultura mudou, então você pode usar criatividade. Vamos pensar fora da caixinha? Ok, a gente não vai contra o evangelho puro e simples. Mas o que a gente pode abordar e levar as pessoas a um conhecimento maior do Senhor? Hoje em dia, a criatividade foi muito além, porque hoje em dia tem cristãos fazendo comédia, virou stand-up. Será que isso pode prejudicar? Tem um minutocinho só. Falta equilíbrio. Se a gente botar equilíbrio nisso aí, a coisa vai para o lugar. Dá para utilizar. Dá para utilizar. Falta equilíbrio. Por exemplo, eu tive um problema uma vez na igreja que as pessoas queriam se fantasiar, não sei o que os irmãos pensam aqui. Botar palhaços no público para fazer num culto jovem. Falei, peraí, eu tenho alguma coisa com palhaço, não sei. Mas eu não quero palhaço no público. Para mim, não vai rolar. Então tem limite. O segredo é o equilíbrio. Tem limite. Muito bem. Então o segredo aqui do programa de hoje é você alcançar o equilíbrio em tudo na sua vida. Deus te abençoe. Obrigado aí, pastores. O programa hoje foi muita bênção, como sempre. Falamos das notícias que bombaram essa semana. Acredito que você aí, se não viu, hoje nós esclarecemos um pouquinho o que aconteceu essa semana. Agradeço muito a sua participação. Espero que esse programa tenha sido muita bênção na sua vida, viu? beijo grande, obrigado Brasil e até a próxima.